Música Eu sou o Martins, moro no bairro do Cangaíba, na cidade de São Paulo. Estou aqui para contar um pouco da história da minha vida. Eu tinha um sonho, montar uma empresa, mas devido a uma série de mudanças na minha vida, uma série de transtornos na minha vida, isso começou a dar errado. Eu tive um problema de doença muito grave, uma úlcera gástrica, praticamente três dias em estado de coma profundo. Eu morava nessa ocasião com meu primo e meu primo estava viajando. Depois de três dias, chegou e me encontrou naquela situação. De princípio, ele percebeu que eu estava morto. Mas, naquele meio termo, contraiu uma outra doença muito mais grave ainda, que era um câncer do adenal. Aí a situação agravou. Começar a deixar meus projetos de lado para cuidar da minha saúde. Eu entrei em estado de depressão. A minha empresa também, porque ela acabou afundando. Eu tinha uma dívida de 150 mil reais. Passamos o dever para banco. Naquela ocasião, tinham os imóveis, que realmente eram todos alugados. Então, nós começamos a passar dois meses, cinco meses, até interar um ano ou mais, devendo aluguel. E ameaçando. Eu fui ameaçado por agiotas. Até então, eu não importava com isso, porque eu já estava realmente para morrer mesmo. Se você vir aqui me matar, você vai fazer um favor. Porque eu estou praticamente morto. Se eu conseguir sobreviver, eu vou ter condição e vou te pagar. Se não conseguir paciência, o que eu posso fazer? Virou uma bola de neve. Eu não consegui mais controlar meus negócios. Aí começou o drama. Viver e morrer. Mais uma certa ocasião, eu vi falar a respeito de um congresso empresarial muito importante. Que, inclusive, estava mudando a história de muita gente. A vida de muita gente. O congresso empresarial, para mim, realmente foi uma faculdade na história da minha vida. Porque eu aprendi a ter ideias diferentes. A administrar, sabe? A cuidar com mais visão. Com visão de futuro. Hoje eu posso sorrir. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho uma família, eu tenho uma esposa. Eu tenho meus negócios bem programados, bem projetados. Então, isso me trouxe alegria. Não devo mais para a Bafo. Eu não devo mais para a Giota. Então, a Giota não bate mais na minha porta. A Giota não vem aqui me ameaçar mais a minha vida. Mudou tudo. Transformou. Houve uma transformação de vida. Hoje eu tenho aqui um prédio próprio. Fora essa aqui, eu tenho mais duas lojas. Fora esse estabelecimento, eu tenho mais duas lojas nesse porte. Nós temos um maquinário hoje que vale muito dinheiro. Tem esse prédio aqui que vale muito. É um prédio caro. Meus negócios estão indo bem. Hoje eu tenho as minhas contas bancárias. Hoje eu tenho um sistema de crédito certo e importante. Graças a Deus tem um nome importante na praça, no mercado. Eu quero fazer um convite importante. Todas as segundas-feiras, eu estou no Congresso empresarial. Hoje, eu tenho meus sonhos realizados. Participe você também e seja feliz. Participe você também e seja feliz.